Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago e hoje vamos conviver aqui os vencedores de cada categoria do prêmio Crunchyroll Anime Awards 2022. Então já vai deixando aquele like, se inscreva no canal e bora conferir. Começando aqui com a categoria de melhor performance em português, tá? A dublagem, quem venceu foi o Léo Rabelo. A gente teve então o nosso querido brasileiro Léo Rabelo que interpretou Satoru Gojo e fez um brilhante trabalho, realmente muito carismático aí o Léo Rabelo. Agora a melhor performance em japonês, né? A voz original aí. Quem venceu foi Yukikaze com Eren Yeager. Ele fez um trabalho incrível, é um ator de voz fantástico, um dos melhores do Japão, se não o melhor. Faz um trabalho assim, diferenciado e tem muitos personagens. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, onde mostra outros trabalhos dele e vocês vão se surpreender. Porque tem muitos personagens que você não sabia que ele interpretava também. E agora seguindo aqui na categoria de melhor filme, a gente tem Kimetsu and Eba, O Arco do Trem. Aí você me pergunta, mas Iago, ele não estreou em 2020? Sim, estreou em 2020, só que para o resto do mundo foi em 2021. 2020 foi no Japão, 2021 foi para o resto do mundo, tá bom? Melhor anime de comédia que venceu foi Komi-san. Muito bem representado aí como anime de comédia. A gente teve outros aí, como Nagatoro, o próprio anime lá do céu, que é muito engraçado, né? Do paraíso. Mas, cara, não tem jeito, né? Realmente Komi-san roubou a cena e mereceu aí vencer como melhor anime de comédia. Melhor anime de fantasia. Slime acabou vencendo. Eu, por exemplo, acabo contestando, né? Porque eu acho, eu acho que He Zero tinha que estar nessa lista e não tá, né? Mushoku Tensei poderia ganhar. To Your Turn, também poderia ganhar, né? Eu, particularmente, o meu preferido do ano de fantasia foi He Zero. Mas, ok, não tá aqui. Eu quero saber a sua opinião também. Qual o anime que merecia ganhar aí com o melhor anime de fantasia? Você acha justo que Slime tenha ganhado? Melhor anime de ação. Quem venceu foi Jujutsu Kaisen do Estúdio Mapa. A segunda parte, realmente, foi de arrepiar. E mais do que merecido, né? Melhor anime de drama. Cara, a gente tem aqui na categoria o anime que mais fez a gente chorar no ano. Que foi To Your Eternity. Cara, é uma história linda. É um anime, realmente, que vai te emocionar demais, né? Fumetsu no Ataê. E a gente tinha 86, Fruits Basket, que também teve uma temporada incrível. Mas, né? Eu acho que tá justo também. O meu preferido era 86, mas não tem como contestar, né? A vitória de Fumetsu, porque foi fantástico. Melhor anime de romance que ficou aí com a vitória foi Rorimia. Galera também ficou falando muito sobre Fruits Basket, né? A galera queria que Fruits Basket ganhasse. Já que a gente teve aí a última temporada com momentos muito bonitos. Mas, ok, né? A Rorimia ganhou, eu acho que mais do que merecido. E, mais uma vez, o Cloverworks, o estúdio Cloverworks fazendo sucesso, né? Fez com o Rorimia no passado e agora com o Sonobis Kidol. Melhor cena de luta! A gente tem aí, então, a luta do Yuji Itadori, né? Junto com o Todô, versus a Hanami, em Jujutsu Kaisa, em segunda parte. Mas aí eu contesto, porque, pra mim, a melhor luta tá aqui, ó. Entre os concorrentes, que seria aí a luta do Itadori junto com a Nobara. Pra mim, aquele episódio foi fantástico. Uma das melhores lutas que eu já vi nos últimos anos, né? A luta foi incrível. A animação fantástica. Trilha sonora de arrepiar. A interpretação dos personagens. Então, assim, num todo, pra mim, foi bem melhor do que a luta que acabou vencendo, né? Como a melhor luta do ano. Mas, tá merecido também, foi uma boa luta. Mas eu prefiro o do Itadori junto com a Nobara. E agora, a melhor antagonista. E não podia ser outro, né? Eren Yeager mostrando toda a sua supremacia. Realmente surpreendendo a todos com a quarta temporada. Então, mais do que merecido, Eren acabou vencendo com o melhor antagonista. Melhor protagonista! Quem foi o melhor protagonista? Foi o Odokawa, de Old Taxi. Cara, eu não assisti esse anime, então não posso falar muito, tá? A galera que assistiu fala muito bem. Então, deixa aí nos comentários o que você achou disso. Melhor design de personagens. A gente tem aí Jujutsu Kaisen, né? O design aí, muito bonito. Mas eu, particularmente, tá? Essa é a minha opinião. Gosto muito mais do design de Vivi. For a Aisong, tá? Mas aí é uma opinião minha. Mas eu amo o design de Jujutsu. Acho que foi bem merecido. Mas eu preferiria aí a Vivi. Melhor diretor! Quem ganhou foi o Baku, que no chita, com o Oditax. Como eu falei, não assisti esse anime. Então eu não posso opinar muito. Mas a gente tinha aí um trabalho incrível do Shingo Natsumi, né? Com o Sony Boy. O Mioriama com o Megalobox, segunda temporada. O próprio Jujutsu Kaisen, né? Que tem uma direção aí incrível. Então, assim... Eu não sei. Eu não sei opinar. Realmente não assisti o Oditax pra falar. E agora na categoria de melhor trilha sonora. A gente tem aí Yuki Kajiura e Goshina ali fazendo a trilha maravilhosa de Kimetsu no Yaiba. E aí a gente tem algumas contestações, né? Como, por exemplo, tinha 86, tinha Vivi. O meu favorito, por exemplo, era Vivi pra ganhar esse prêmio. Mas, ok, eu acho que tá bem representado. A Yuki fez um trabalho incrível. E agora a gente tem aí a melhor garota. Melhor personagem garota do ano. Que foi a Nobara. Sim, meus amigos. A Nobara ganhou como a melhor personagem feminina do ano. Acabou fazendo muita coisa legal aí. Se destacando. A sua personalidade muito forte. A minha preferida era a Lena. Mas, realmente, né? Vamos ser sinceros. A Nobara roubou a cena. Até a Comissão também. Uma disputa difícil, por sinal, viu? Eu acho que foi bem representado. Mas, uma disputa difícil. E agora vamos ver aí o melhor personagem masculino do ano. E foi o Bode de Osama Rankin. Mais do que merecido, né? Realmente foi um personagem muito diferente do que a gente já viu. Então, mais do que merecido, cara. De verdade. E agora vamos para a categoria polêmica, né? Categoria de melhor encerramento. Temos aí Demon Slayer com Arco do Trem. Que realmente foi uma música bonita. Mas, a galera queria o quê? Muita gente queria a música de Shadow House. Falando que o encerramento de Shadow House foi muito melhor. Olha... Eu não sei, cara. Eu acho que foi bem legal. Foi bem merecido. Mas, realmente, Shadow House tem um encerramento muito bonito. Principalmente com a Reona, né? Que é uma das grandes artistas aí do Japão. E agora, a melhor abertura ficou para a Tycoon Titan, né? Realmente, o Lalalala fez sucesso pra caramba. O negócio... Mano, foi surreal, né? Uma música que, realmente, acaba pegando muito na cabeça das pessoas. A gente tinha ali o Cry Baby, né? De Toca Revenge, a própria abertura de Jujutsu Kaisen. Mas, não tem jeito, né? Realmente, o Lalalala venceu. E a melhor animação acabou aí sendo para Demon Z, Kimetsu no Erba. Não tem o que falar, né? Realmente, uma animação incrível. Esse anime tem. Acho que, incontestável aí a vitória de Kimetsu. E agora, vamos para o melhor anime do ano. E quem venceu foi a Tycoon Titan. Acabou vencendo aí o Estúdio Mapa reinando, né? Como sempre. E a gente tinha fortes candidatos, como 86, que era o meu preferido. O de Taxi, Sony Boy, Osama Ranking. Então, assim, a briga era boa. Mas, acabou dando aí a Tycoon Titan. Acho que mais do que merecido. Mas, é isso, galera. Esse foi o prêmio aí da Crush Hole Anime Awards 2022. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero os seus comentários, hein? Quero saber a sua opinião de cada categoria, tá bom? Então, é isso. Valeu, até a próxima e fui!